Mais de 600 drones participaram da apresentação que deu o pontapé inicial para esta, que promete ser a maior edição da história do Verão Maior Paraná. Centenas de famílias acompanharam esse lançamento oficial da programação, que vai contar com shows de artistas nacionais, além de uma agenda repleta de atividades esportivas. Na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, em Curitiba, uma multidão se juntou para aguardar o anúncio de mais uma edição do Verão Maior Paraná. Serão investidos mais de 150 milhões de reais com recursos do Estado e empresas que apoiam a iniciativa. Nós queremos inovar, nós queremos dar Wi-Fi gratuito, toda a iluminação da praia vai estar agora pronta. Então nós vamos ter shows também em Porto Rico, em São Pedro do Paraná, com os palcos Sunset. É para atender o Paraná inteiro, para que a gente possa ter um verão de alegria, tranquilidade, para que depois possamos começar o ano com bastante tranquilidade. Durante dois meses, o litoral do Paraná terá uma programação especial para os turistas. Além de fomentar o esporte e o lazer, o projeto também tem grande importância cultural. Diversos shows vão movimentar o calendário de verão. A cultura fica responsável pelos shows, tanto os shows do palco Sunset, que são os nossos artistas paranaenses, como os grandes shows nacionais também, mas não é só de música que a cultura participa. A gente vai ter apresentação circense, nós temos empréstimo e doação de livros. A nossa biblioteca pública está lá com contação de história. Então é para um público de criança a melhor idade. A curiosidade das pessoas era para saber como seria o maior show de drones da história do Paraná, com 600 equipamentos que voariam sincronizados a mais de 100 metros de altura. Mas além do show de luzes e formas bastante esperado, os drones também trouxeram novidades. O público que estava dentro ou fora do Palácio Iguaçu pôde conferir um belíssimo espetáculo de drones. Com eles, foi possível descobrir de uma maneira irreverente quais serão os artistas e bandas que vão se apresentar durante o Verão Maior 2025. A cada movimento, um novo nome surgia no céu. Alexandre Pires, Michel Teló, Matheus e Cauã, Jota Quest, Sorriso Maroto, Péricles, Titãs, Fernando e Sorocaba, César Menotti e Fabiano, e Zezé de Camargo e Luciano foram alguns dos artistas e bandas divulgados. 33 shows, todo o mundo sabe, pelo nosso secretário de esporte, que vai fazendo, eu diria, como diz o Gaúcho, vai fazer chover no litoral, chover de alegria, de esporte, de shows. Vai ser o maior verão que nós já tivemos aqui no Paraná. Os shows vão acontecer entre 10 de janeiro e 22 de fevereiro, de maneira gratuita, nas cidades de Matinhos e Pontal do Paraná. Com a nova edição do Verão Maior, a expectativa é bater recorde de público, superando a quantidade de um milhão de pessoas registrada nas apresentações na edição deste ano. Nós resolvemos transformar o litoral com grandes obras para justamente acontecer isso que está acontecendo, atrair turistas, gerar emprego para a nossa população, dar a oportunidade para o Brasil conhecer um litoral de uma natureza maravilhosa, a maior preservação da Mata Atlântica da América do Sul fica no Paraná, rodeado da nossa Serra do Mar, enfim, uma grande programação que está sendo feita para as famílias do Paraná.